Participaram do evento parlamentares, agentes públicos e políticos, representantes de entidades e cidadãos interessados. O objetivo é promover a excelência na gestão pública através da capacitação de parlamentares e servidores. O seminário é realizado pela Escola do Legislativo da Assembleia. Este encontro no município de Itapema é o quarto de um total de sete encontros do Estado. É uma parceria da Assembleia Legislativa, por intermédio da Escola do Legislativo, com o Qualifica, que é um programa mais amplo, que tem a participação do TRE, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da OAB, Banco do Brasil, IBGE, FECAM, enfim, um rol de órgãos que nos dão a condição de levar para o Estado, nas câmaras e nos municípios, temas relevantes para a excelência na gestão. O seminário apresentou temas como o Programa Qualifica, Acessibilidade e Desenho Universal como Política Pública, Ética no Serviço Público, Observatório de Defesa Pública como Ferramenta para Excelência na Gestão Pública, Novo Regime de Parcerias da Administração. A Auxiléia Medeiros Cardoso, uma das palestrantes, falou sobre o planejamento de mandato. A partir do momento que um mandato se organiza para além da sua rotina técnica de dentro da Câmara de Vereadores e faz um planejamento para atuar na cidade, em diversos setores ou no setor que ele mais tem proximidade, isso vai fazer com que o mandato seja uma correia de transmissão da população. Inalda do Carmo, vereadora de Camboriú, participa pela terceira vez do seminário da escola. Para ela, o seminário é importante para a formação dos parlamentares. Para ser um agente público, para estar preparado para atender uma comunidade, você tem que estar preparado também e bem informado. Nessa palestra de acessibilidade, tive várias ideias de padronizar e fazer projetos para a minha cidade que não estão enquadradas nesse conceito que a gente acabou de ouvir aqui. Obrigado.